Olá, genios e gênias, tudo bem com vocês? Efisun realmente dormiu com a Tess na novela turca Minha Vida? Saiba a verdade agora! Será que Efisun realmente dormiu com a Tess? Nos próximos capítulos de Minha Vida, será revelado a verdade sobre este grande segredo. Bahá terá uma infecção intestinal e ficará entre a vida e a morte. Efisun será quem achará a irmã caída desmaiada no banheiro da casa de Asret. A garota ficará desesperada e chamará a ambulância. Em seguida, no hospital, Efisun, olhando para Bahá, pede para que a irmã acorde e, nessa hora, revela a verdade, dizendo que, nessa noite, ela não dormiu com a Tess. Somente beijou seu pescoço colocando marcas de batom, tirou a roupa e, em seguida, dormiu. Como a Tess estava embriagada, não se lembra de nada do que aconteceu e, assim, ele não pode se lembrar desse fato, que não ocorreu nada entre eles. Ela não revelará nada a ninguém. Somente os telespectadores saberão a verdade. Gente, Efisun está cada vez mais pior, não é? Me conta aí abaixo nos comentários o que você acha dela, tá certo? Te convido a conhecer o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas. O link está aqui na descrição. Se inscreva no canal para mais novidades sobre Minha Vida. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau!